Salve, salve galera, aqui é o House, bem-vindos a mais um episódio de Obscurity, bora jogar? Bora lá então galera, lembrando que do sábado 5 horas da tarde temos um encontro marcado lá no Craft Life, galera, certo? Não percam, conto com o presente de todo mundo. Aqui da outra vez eu fiz, eu pensei que estava fazendo lambança, mas não, parece que é isso aí mesmo. A máquina, o pessoal chamou atenção para mim ver que quando você coloca ela, realmente fica uma espécie de encaixe aqui. Então está correto, é isso aí mesmo, certo? Agora a gente vai botar isso aqui para transferir o nosso líquido e a gente vai colocar o latão de... Como que chama? Esse aqui, o Droom, lá dentro, lá no Tesseract, certo? Só que eu se... Ixi, começou o da lag já. Só que é o seguinte, a gente vai usar muito isso aqui, cara. Não vai usar lá dentro. Entendeu? Por isso que eu queria deixar aqui fora mesmo, mas enfim, vamos usar... Vamos colocar aqui dentro aqui. Cadê? Onde é que está o Tesseract? Vamos botar aqui e aí a gente enche o... Receber. Isso, vai receber. E aí ele vai mandar para aí. Espero que ele mande, né? O que a query pegar, ele mande para cá. Está vazio. Mas enfim, vamos ver. Se mandar, beleza. Se não mandar, depois a gente vai ter que pegar na mão mesmo a lava. Certo? Espero que ele mande. E aí, gente, eu não queria deixar ali... Cara, eu acho que... Eu acho que eu vou botar aqui, ó. Porque aqui fica mais fácil de pegar, né? É. Porque aqui a gente pega e joga dentro daquele... Daquele negócio lá com o chão. Daqui dali, ó. Isso aqui, ó. Joga dentro desse aqui e traz para cá. Porque isso aqui é o que vai usar lava. Nós não vamos usar lava lá dentro. Certo? Não, não, não. Não vamos usar lava lá dentro. Né, perninha? Perninha Johnson. Certo, galera? Vamos ver se a gente ganhou alguns... Ah, aqui eu estou vendo a armadura, né? Vamos ver se a gente ganhou... Alguma coisa com as quests que a gente completou da outra vez. Porque eu acho que eu nem peguei os prêmios. Deixa eu ver aqui... 16... Será que a gente já tem 16 já? Vamos ver. Oxe. Vamos ver se a gente tem 16 bichos já. Fazenda. Se não tem 16, está muito perto. Vamos... Não dá de comer... Ué? Cadê os negócios, pô? Plantação. Deixa eu pegar lá, então. Isso aqui é bom. Essas caixas mesmo tem chunk loader, né? Falaram pra mim que... Elas tem chunk loader dentro delas. Não sei se é verdade, mas... Eu acho que é, porque... A gente fica jogando lá fora. E quando a gente entra aqui, as coisas estão todas crescidas. Então, eu acho que é verdade mesmo. Vamos pegar as coisas aqui. De boas. Vamos usar o nosso machadex. Pra pegar tudo. Boinha, boinha, boinha. Isso aqui também. Boa. Agora sim, a gente vai lá. Vai dar o de comer pra esse povo. Né? Povo doido. Toma aí, povo doido. Aê. Todo mundo comido. É isso aí. Agora vocês. Cadê? Aqui. Venha cá, galinhas. Venha aqui, você. Por que você fica aí no cantinho? Você é... É tonto, é? Deixa eu usar o nosso... Negócio pra puxar aqueles ovos que estavam ali. E vai que... É. Vai que nada, né? Nunca nasce. Nunca nasce. Aqui talvez tenha 16 já, hein? Vacas, hein? Jubilu. Jubilu. Se joga, jubilu. Aí, ó. Eles fazem filhote mesmo no... Do lado de fora da cerca. Eu preciso achar uma Nemertag pra... É... Nemertag pra... Dar nome pra esse bicho aí. Dá pra... Dá pra fitar a Nemertag? Deixa eu ver. Ah, dá. Vamos lá fazer, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Guardar tudo isso aqui. Isso aqui também. É. Esse aqui não era pra tá... Tá na minha mão, não, cara. Porque pode nascer bicho aqui dentro, cara. Aí, ó. Pronto. Vamos fazer uma Nemertag? Ahn... Um, dois, três. Um, um. Nemertag. E vamos lá, batizar o nosso jubilu. Aqui, vamos lá. Colocar nossa... Nossa Nemertag. Jubilu. Precisa de... XP, cara. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar isso aqui. Aqui no cantinho. Que aí eu sempre... Posso ir ali pegar o XP quando precisar. Certo? Aí, pronto. Agora vai dar certo. Jubilu. Beleza. A gente vai... Reromear nosso... Nosso bichinho aqui. Né? Jubilu. Depois só falta a selinha dele só. Mas tá aí. Esse aqui vai ser poupado. Ele não vai morrer. Que sorte, hein, cara. Isso é muito surtudo, hein. Vocês querem de novo? Não. Vocês estão meio, né? De boa, né? Então tá. Então vamos voltar aqui. E vamos passar de encantamento. Certo. Nossa... Envil já tá quebrando. É aqui que a gente vai fazer. O pessoal falou pra mim conseguir encantamentos. É só eu usar o Enchanter do Ender I.U. Precisa de Dark Steel e Diamante. Será que a gente tem diamante? Hum... Tem não. Tem não. Vai precisar pegar a Dima. Eu acho que não tem mais diamante, cara. Aqui, galera. Já tem uma picareta de ouro. Que eu já deixei pronta. Pra caso a gente acabar o ouro. A picareta tá aí, né? Tá. Mas deixa eu até levar ela. Que a gente vai ter que colocar nela o encantamento. Pra poder fazer o upgrade do Ciclut. Que é interessante pra nós. Certo. Aqui, galera. Fiz esse negócio aqui. Acho que eu nem mostrei pra vocês. Parece que isso daqui acelera o processo aqui da... Da... Lili... Lili Seed. Vamos ver. Depois eu vou fazer mais desses daí. Mas eu acho que não acelera nada não. Certo? Então vamos buscar dos Dimas. Vamos ver. Acho que não tem mais não, cara. Tenho quase certeza que não tem. É, sabia. Sabia que não tinha mais Dima. Então a gente vai ter que pegar... Mais... Lá no... Vamos guardar tudo isso aqui. Vou ter que pegar mais. Vou ter que descer lá no... No buraco onde a gente minerava. Pra ver se a gente acha lá, cara. Certo? Então... Já já eu volto, galera. Boa, galera. Boa, galera. Voltei aqui já. Pra mostrar... Caraca. Bicho, sai da frente. Deixa eu... Deixa eu pegar o negócio aqui primeiro. Depois você... Você come, velho. Ô, bicho esfomeado. Sai daí. Some daí. Tô usando aqui o... Tô usando aqui o... Meu pai eterno. Ô, bicho. Nossa. Isso aqui era um negócio de... De end, cara. No fim. Pra mostrar pra vocês aqui os Dimas que a gente já pegou. Aqui, ó. Bom. Deixa eu... Tô vindo pra frentão assim pro... Pro bestão aí não pegar, né? Esse candango velho aí. Olha aí. Olha aí. Pega aí, pega aí. Pega aí. E aqui é muito fácil minerar, galera. Com esse... Essa ferramenta aqui, ó. A gente vai só quebrando. E deixando ele pegar. Sabe qual é? Depois a gente joga fora essa porcaria desse... Opa. Apareceu aqui do mesmo lado. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Vamos ampliar essa sala. Aqui. Vai deixando só a perninha pegar. Isso aí é a melhor coisa que tem. Só que quando aparece Dima, aí eu paro pra pegar com fortuna, né? Só que esses outros itens aí, whatever. Olha lá. Muito facinho, né? Aqui a gente não pode esquecer de... Illumination. Sempre. Porque passa um tempo... A gente... Deixa eu estourar aqui. Isso. Passa um... Ai, 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 ai. Ai, caraca. Nossa. Deixa eu... Na verdade, não. Na verdade, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Meu Deus do céu. Sai daí. Fazer isso aqui. Isso. Deixa ele sair. Deixa ele sair. Deixa ele sair. Deixa ele sair. A gente pega aqui... E joga aqui dentro, aqui, ó. Interessante que tenha todo... Opa. Cuidado. Ai, caraca. Ai, boa. Tem mais um foco lá em cima ainda. Vamos ver se a gente consegue chegar naquele foco lá em cima. Sai daí, perninha. Ô bicho chato, velho. Isso aqui é bom porque a gente pode ir abastecendo nossa... Nossos... Aí, ó. Agora sim a gente matou essa larva. Não... Eu deveria ter feito isso desde o começo. Mas, enfim, né, galera. Uma hora a gente aprende. Vamos continuar quebrando aqui. E vamos... Só... Só quebrar só essa parede aqui. Eu já vou voltar embora. Pegar esse ferro aqui porque é sempre importante. Eu sei que a gente tem a mineradora. E... Que a gente podia... Caraca, velho. Você quer um buraco, velho. Sai daí, perninha. Pega isso daí. E vaza. Vem. Vem. E o... A gente tem uma mineradora e tal. Só que tem vezes que não adianta, cara. Tem vezes que tem que pegar... Opa. Tem vezes que a gente vai ter que pegar aqui mesmo. Vai ter que vir aqui e pegar minerando, galera. Não vai ter jeito, cara. Infelizmente, é assim. Vamos embora. Vamos embora, perninha. Beleza, galera. Vamos embora. Vamos embora que já deu, já. Aqui. Pronto. Já descarregamos. Belezinha. Agora a gente vai só... Aí, deixa eu guardar isso aqui. É. Agora essas duas coisas aqui. Isso aqui. Vamos fazer, então. Dark Steel. Como é que faz? Dark Steel. Obsidian. Beleza. Já estou aqui com o último bloco que faltava. E finalizar. Finalmente, a gente tem esse... Esse... Embora de encantamento aqui. Vamos botar ele... Bem aqui. A gente precisa botar um Booking Quill. E botar o item que a gente quer. O encantamento. Se eu não me engano... É umas Live Balls. Vamos ver se isso aqui funciona. Deixa eu ver se dá pra ver as receitas dele. Deixa eu ver... Não, não dá. Aqui. Aqui, cara. Está bem à frente. Olha lá. Ele precisa, por exemplo, um Booking Quill. Que é feito dessa forma. Que eu não me lembrava. Tinha que clicar ali. Aí ele precisa de bloco colorido... Bloco o quê? Bloco de carvão. Ouro. Pra gente conseguir, por exemplo, Auto Smelt. XP Boost. Pra conseguir... Blaze Pounder. Pra conseguir Fire Protection. Dark Steel. Pra conseguir Protection. Certo? O que a gente quer... Lilipad. Lilipad. Onde a gente vai achar Lilipad? Isso aqui. Sharpness. Smite. Uhum. Bezerrode. Pra conseguir Fire Aspect. Cabeça. Pra conseguir Looting. Uhum. Esse aqui me interessa. Esse aqui me interessa. Porém que a nossa espada já tem. Slime Ball. Pra conseguir Silk Touch. Olha que maravilha, né? Pra conseguir Emerald. Pra conseguir Fortune. Quatro Esmeraldas. Visite pra conseguir Unbreak. Olha. Que legal. Punch. Power. Infinity. E Flame. Ó. Infinity é com Enderpearl. Isso é muito legal, hein? Mas... Caraca. Esse negócio é meio... É meio... Meio... Meio Overpower, hein, cara? Meio baratinho esse negócio aí, né? A gente vai colocar ele aqui. Ops. Vai colocar nosso Slime. E vai tirar a nossa Silk Touch. Agora a gente vem aqui. Coloca isso daí. Calma aí. Deixa eu tirar aqui. A nossa picareta. Nossa. Que negócio louco. Silk Touch. Ops. Ok. Alright. O que falta mais? Pra gente fazer o nosso upgrade. Isso aqui é feito lá fora. Vamos vir pra cá. E colocar uma dessa aqui com o Burn 4. É a última coisa que a gente pode fazer isso aqui, cara. Se por um acaso eu precisar de qualquer outra coisa, eu tô ferrado. A que me aconselharam a fazer foi a Query Pump, o Upgrade e o Silk Touch. Esses Upgrades aqui não aconselharam a fazer porque gasta muita energia. Então, beleza. Não vou fazer. Esse daqui é o Ender Core. Que parece que é esse aqui que faz crescer as Lillipads. Se for, a gente vai fazer mais no futuro. Fazer bastante. Vai automatizar, né? Vai automatizar essa... Essa... Farm de... De Pérola do Fim. E agora a gente precisa colocar isso aqui com... Redstone. Tem duas aqui. Belezinha. Vamos pôr... Aqui. Aqui e pôr o nosso Core no meio e a gente tem o Silk Touch. Vai colocar esse Upgrade. Na frente, será? Acho que na frente pode ser uma boa, né? É. Ups. Aí, bonitão. Agora sim, filho. Agora sim, nossa Query tá bolada. Certo? Certo, mano. Agora sim, a gente tem Silk Touch. Se ele pegar diamante, a gente quebra aqui com o Futuno. O que é excelente. Deixa eu quebrar mais um pedaço aqui. Só pra fechar esse buraco. Que eu ia colocar embaixo. É, mas eu não vou colocar embaixo, não. Vou colocar assim, em cima mesmo. E se lasque. Só fechar esse buraco aqui. Beleza. Agora tá aqui com dois Upgrade. Não vou fazer mais Upgrade nenhum, não. Vai ser só isso daí mesmo. Certo? Ops. Nossa tocha. Isso aqui eu levo aqui, galera. Mas não é nem pra não tomar... Não é nem pra não aparecer, bicho. É mais pra não tomar dano, cara. Dano da escuridão. Deixa eu ver. Tinha uma... Certo. Então vamos ver aqui o que eu tava querendo ver. Era que se a gente tinha completado umas Quests aqui. Porque eu lembro que tinha uma Quest que tinha coisa que a gente fez. Ah, cara. Vai demorar. Eu vou ter que fazer esse Dark... Esse Dark Steel. Como é que faz mesmo? Dark... Dark Steel. Isso aqui? Dark, Dark, Dark Steel. Obsidian, Poverize Coal. Vamos fazer isso aqui, já que a gente tem máquina. Poverize Coal. Onde tá Poverize que a gente tinha? A gente tinha bastante, cara. Bastante, bastante. Não tá aqui, não. Vamos pegar, então, Ferro. Ferro. Obsidian. Vou pegar tudo, praticamente. Acabou. E o... Poverize de Coal. Vamos fazer esse negócio aí. Então, como eu tava falando, a gente vai trocar esse Curse. Vai colocar Curse aqui. E vai tirar esses negócios aqui de Aranha e de... De Zumbi. Porque são os dois bichos mais bestas que tem. A gente não quer só isso aqui, né? A gente quer... Olha, tem pena aqui. Que bom. A gente quer também o Drop do Creeper. Drop do Esqueleto. Drop do Enderman. Do Enderman não é tanto. É Creeper e Esqueleto é o que a gente quer mais. Então, por isso que eu acho que é interessante a gente trocar esses Spawners. Chunk Loaders. A gente pode fazer Chunk Loaders. Pipes. Item Conduit. Isso aqui é de Crafting. Tem que fazer 16 itens desses aqui. 16. Ok. Deixa eu ver o que mais. Standard. Standard Rule. Isso aqui já é do Steve's, né? Steve's Factor. Enderman. Ah, aqui. Olha que legal. Paint Machine. Sliding Splice. E o Soul Binder. Essas máquinas aqui a gente vai querer. A gente vai fazer todas elas porque a gente vai querer, sim. Com certeza. Paint Machine. Paint Machine nem tanto. Mas a Sliding Splice e a Soul Binder. A gente vai querer, sim, senhor. E esse aqui. Esse aqui tem que fazer esses Upgrade, cara. Ainda bem que é um só de cara. Porque esses Upgrade é chatinho de fazer. Deixa eu ver como é que faz esses Upgrade. As Argumentation, né? Deixa eu ver. Ixi, cara. Meio salgalinho, hein? Meio salgalinho, cara. Quais são os que tem que fazer? Secondary Sieve. Argumentation. Estabilize Frame. Secondary Sieve. Bronze e Lan. Esse aqui dá pra fazer. Vamos fazer essa Quest aqui. A gente tem Cobre aqui. E tem Bronze aqui. Isso é bom. Vamos tentar fazer. É o Secondary. Secondary. Esse aqui. Certo. Aqui é o Secondary também. Secondary Gearbox. Beleza. Já tem aqui mais outro. Esse aqui é o quê? Secondary Sieve Reception Coil. Dark Steel. Falta a gente fazer a calça. E o peitoral. Olha. Vai faltar pouquíssimo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer duas Obsidian, cara. Sim. Duas Obsidian. Vamos pegar aqui. Esse negócio aqui. Sai fora, ó. E vamos levar pra lá. Pra gente colocar ele ali. Cadê? Essa máquina aqui, ó. Deixa eu só ver o negócio. Tem que pôr ele aqui. E puxar um cabo. Cadê o cabo? Esse cabo aqui. Pra cá. Beleza. É aqui só pôr pra extrair. Extract. Belezinha. E a gente vai fazer Obsidian. Manda ver. Vou fazer esse negócio inteiro de Obsidian. Certo? Só pra fechar essas quests. Cadê? O lead. Belezeira. Silver, né? Certo. Tá. A gente vai fazer aqui nosso... Transmission Coil. Ok. O que mais que falta? Secundário. Eu acho que a gente completou essa quest. Vamos ver certinho? Beleza. Completamos. Space Time Flux Uniform. Giro o servo. Tá. Vamos pegar essa aqui. Eu vou pesquisar pra que que serve esses upgrades. Quem souber pode falar. E... Ah, tá. Tudo que eu queria. E vou pesquisar pra que que serve esses upgrades. E aí a gente vai usar depois. Mas eu não sei pra que que serve por enquanto. Então, acho melhor nem usar. Certo, mano? Aqui. Isso. Completo. Beleza. Dark Steel. Dark Steel Leader. Não. Vamos pegar essa aqui. Essa bola. O que eu vou fazer com essa escada, meu? Faz nem sentido isso aí. Aqui. A gente já tem outra... Outra Envil pra gente, né? Isso é excelente. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Certo? Mas é isso, galera. Hoje foi um episódio só de quests. A gente tá cumprindo as quests que a gente não fez nos últimos episódios. Ficou mó tempão sem fazer quests. Cês viram aí? A gente foi só... Não é aqui não, mas... Enfim. Isso vai ficar pro próximo episódio. Certo, galera? A gente tá evoluindo aos poucos no Obscurity. É assim. É um HQM. A gente tem que cumprir as quests pra conseguir ganhar itens. Pra conseguir evoluir. Não adianta ficar metendo os pés pelas mãos. Tem que seguir o livro. Certo? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, bora dar like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Um grande abraço a todos. Até a próxima e... Valeu! Salve, salve, galera. Aqui é o House. E vamos aos primeirões do último vídeo. São eles o... E o irmão perdido do Bruninho. Certo, galera? Um grande abraço a todos. Até a próxima e... Valeu! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri